Olá, minhas laranjinhas! Começando com mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E antes de estar iniciando aqui o vídeo, passando a minha rotina capilar pra vocês, não esqueçam de passar lá no canal da Geisa Novais também, que ela sempre tá postando vídeo lá de rotina capilar do nosso projeto. Também passa lá no canal da minha amiga Angela, tá? Ela acabou de fazer progressiva no cabelo. E quem é que não gosta de ver passo a passo de escova progressiva. Então, bora lá acompanhar a rotina de hoje. Olá, meus amores! Iniciando mais uma rotina capilar aqui. Não reparei essa minha cara que tava deitada ali no sofá. Cheguei do serviço, né? E eu trabalho fora também. Sou babá, né? Muita gente vai ficar curiosa. E eu sou babá nos finais de semana e feriado, tá bom? E aí eu cheguei, tomei um banho, fiz minha oração, né? Porque eu oro todos os dias. Jantei e fiquei deitada ali no sofá. E agora eu vou ir dormir? Meu cabelo tá assim, ó, desse jeitinho. Eu deixei secar naturalmente na última lavagem que eu fiz, que foi na quarta-feira. E, ó, cresceu já um pouquinho da raiz. O cabelo tá meio emboladinho, tá vendo? E olha que ele tava com um coque. Hoje eu peguei muita poeira no cabelo também. Vou dar uma desembaraçadinha aqui nele, com a minha escova da vida da Marconi. E o meu cabelo, gente, tá naquela fase que tá pedindo muita hidratação. O tempo aqui também tá mais seco e tudo mais. Então, meu cabelo tá pedindo muita hidratação, ó. E caiu um pouquinho aqui, ó. Soltou uns fios aqui, mas não muito. Um, dois, três fios soltou. Eu sei que vocês gostam de saber, né? Eu também é bom, né, que a gente se baseie um pouquinho. E aí eu vou desembaraçar aqui o outro lado. Da última vez que eu lavei o cabelo, que eu não gravei pra vocês, eu falei lá no Instagram. Eu lavei o meu cabelo com shampoo e condicionador da vela. Deixa eu ver esse lado aqui. Esse lado aqui já caiu dois fios. Da vela, né, lavei e condicionei. E passei o levinho da American Design. E deixei secar naturalmente, não escovei. Porém, minha raiz deu uma crescidinha. Não aquela crescida assim, né? Mas, como meus cachinhos é bem pequenininho, o cabelo acaba encolhendo. Aí fica parecendo que o cabelo tá menor. Então, vou escovar minha raiz amanhã, porque é sexta-feira, né? Vou dar uma escovada só na raiz mesmo. E, gente, já gastei dinheiro, tá? Comprei esse produtinho aqui hoje, pela farmácia, que é o da Eusebio Hydra. Esse daqui é o noturno. Aí aqui fala que é... Aqui fala... Você já imaginou fazer um tratamento profundo nos fios enquanto dorme? O contato com travesseiro causa ressecamento excessivo nos fios. Friz na manhã seguinte. Para solucionar esse problema, Eusebio criou uma tecnologia com efeito antitravesseiro para um despertar perfeito. Olha que maravilha! Então, vou utilizar ele e vou colocar a minha touca de cetim. Tem o mesmo cheirinho do shampoo e do condicionador. O único que eu não utilizei ainda foi a máscara, gente. Que eu não utilizei. E eu vou passar aqui em todo o meu cabelo. Meu cabelo tá brilhoso. Não tava tão brilhoso assim. Só mais um pouquinho. Não vou encharcar igual eu faço com... Com as máscaras da escala, né? Até então. Porque não é tão barato assim. Então, é isso, gente. Aí, eu vou colocar a minha touquinha de cetim. E é muito gostoso de ser aplicado, sabe? Desmaia o cabelo. Muito gostoso mesmo. Dá vontade de passar um montão. E aí, amanhã, eu volto aqui para a gente lavar esse cabelo. Tratar. Que eu também vou utilizar um tratamento novo no meu cabelo. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Meninas, como vocês viram aí. Lavei o meu cabelo duas vezes com shampoo. Gente, que shampoo gostoso. Nossa, meu couro cabeludo tá geladinho. Tá numa refrescância. Olha, eu vou te contar, hein? É a primeira vez que eu tô testando esses produtos com vocês. Eu comprei ontem na farmácia. E aí, eles entregaram aqui pra mim. Porque eu era louca pra testar essa linha Detox da Euseve. Então, vou utilizar a máscara. Ela entra na etapa de hidratação. E eu falei pra vocês que meu cabelo tá pedindo muita hidratação, né? Ó. Tem um cheirinho de menta. E ela é bem molinha. Bem molinha mesmo. Olha. E aí, eu vou passar aqui em todo o meu cabelo. Gostosa também de ser aplicada. Meu cabelo tá precisando de hidratação demais. É a segunda hidratação que eu faço seguida. Na próxima, eu vou fazer uma nutri-reparação. Algo do tipo. E, gente, ela desmaia o cabelo. Desmaia. Nossa, que delícia de ser aplicada. O meu couro cabeludo tá assim tão refrescante. Limpinho. Olha, eu vou te falar. Eu amo produtinhos assim. Ó. Não é uma máscara que espuma, tá vendo? Eu passei bastante. Tá batendo um ventinho aqui. E o meu couro cabeludo tá ficando bem geladinho, sabe? Então, eu vou massagear o meu cabelo, ó. Derrete a máscara. E vou deixar de cinco minutinhos que o fabricante pede, né? Pra deixar de cinco minutinhos. Enquanto eu for enluvando esse cabelo aqui com vocês, eu queria bater um papinho com vocês. Eu recebi um comentário que foi até da Paloma. Sobre os vídeos estão muito repetitivos, né? Que é vídeo de rotina capilar. Mas é o vídeo que vocês mais gostam. Que tem mais visualização aqui no canal. Sim, eu tô querendo trazer outros conteúdos pra vocês. Vocês viram que eu fiz um vídeo aí de receita. De um bolo que vocês queriam muito. Que eu ensinasse pra vocês. Eu ensinei. Mostrei pra vocês. E eu tô tendo sim fazer outros vídeos pra vocês. Eu fiz umas comprinhas de roupa pela Shopping. Tô esperando chegar. Pra mim demora chegar umas duas semanas. E tem só uma semana que eu comprei. E aí eu quero trazer um vídeo experimentando essas roupas que eu comprei na Shopping. Pra trazer vídeos assim, tem que ter dinheiro, né gente? Vocês sabem que eu sempre tô trazendo produtinho novo aqui pro canal. Que vocês pedem. E tudo mais. E vocês podem ver que meu canal não é um canal grande. É um canal pequeno. As visualizações não são tão altas. Então, eu não tiro um dinheiro satisfatório do YouTube, sabe? Eu e a Geisa tava até conversando sobre isso. Porque a gente grava. Porque gosta mesmo, sabe? Gosta da interação de vocês. É um registro também do nosso cabelo. E eu também, essa semana, eu vou fazer o sorteio de duas escovinhas da Marco Bonner. Pensa. Dá R$80,00 duas escovinhas. Mas, eu quero muito pra poder agradecer vocês por tudo que vocês fazem por mim. Os comentários. Avião passando. Comentários. O amor que vocês sentem por mim. Então, eu quero sim fazer esse sorteio, tá? Então, eu queria que vocês relevassem que eu vou trazer, sim, vídeos de conteúdos diferentes. Quero trazer vídeo de se arrume comigo. Porém, eu tô esperando umas roupinhas chegar pra mim poder fazer esses conteúdos pra vocês, tá bom? Vídeo de rotina de dona de casa. Eu já gravei umas vezes aí pro canal. Logo que eu mudei, né? Eu gravei pra vocês, é um vídeo também que não tem muita visualização, não tem muito engajamento. E eu também, depois de um tempo, eu parei pra pensar que eu também não quero ficar expondo tanto assim a minha casa na internet. Porque quando a gente expõe a rotina, assim, de dona de casa da gente, as pessoas acham que tem direito de se intrometer nas nossas vidas. E também, a gente acaba deixando as pessoas entrar na nossa casa. Por mais que é assim, é visualizando, assim, pela internet e tudo mais. E eu tô naquela fase de não expor muito a minha vida, sabe? É, gravei esses dias uns takezinhos, lavando roupa aqui. É, também lavando banheiro, tudo superficial que eu gravei, rapidinho. Mas, assim, gravar a minha rotina do dia todo, já é bem, né? E aí, eu não sei, gente. Se eu mudar de ideia, eu gravo sim pro canal aqui pra vocês. Porque tem muita gente que me conhece pessoalmente, me acompanha, mas não gosta de mim, não torce por mim, sabe? Por isso que eu tô mais, assim, na defensiva mesmo. Mas não é por nada, não, por causa das minhas seguidoras, que eu tenho um carinho enorme por cada uma de vocês. Sabe? Aqui no canal eu tento dar sempre o meu melhor, gente. Sempre o meu melhor. Gravar vídeo de rotina não é fácil. A gente leva maior tempão pra gravar, porque a gente tem que parar pra posicionar o celular, pra gravar o passo a passo de tudo. E aí vem a edição, que a edição é mais de uma hora editando vídeo. Não tô reclamando, mas eu tô aqui desabafando com vocês. E sim, com certeza, eu vou trazer outros conteúdos pra vocês. Queria trazer vários vídeos de looks, dessas coisas. Mas tem que ter dinheiro, né, gente? O mundo tá tudo tão caro. É... Tudo tão caro. E a gente acaba tendo outras prioridades. Mas sim, comprei umas roupinhas pela Shoppe, que vai chegar em breve. E eu vou trazer um vídeo aqui. É... Trazer também vídeo aqui de maquiagem pra vocês, porque eu tô com pouquíssima maquiagem. Então, eu vou comprando uma coisa de cada vez. Maquiagem não é barato, tá? Maquiagem não tá barato. Uma paleta custa mais de 30 reais de cores, né? Então, eu tô pra investir aí também em maquiagens pra trazer vídeos legais pra vocês, tá bom? É... Por enquanto, vai aturando aí os vídeos de rotina capilar. Eu vou me esforçar ao máximo. Também vou postar uma foto aqui pra responder vídeos de perguntinhas, tá bom? Pra vocês, pra mudar um pouquinho o canal. E é isso. Eu vou ver se eu gravo algo diferente hoje, tá bom? E é isso aí. Então, vou colocar o cabelo aqui na toca. O cabelo tá bem emoliente, ó. Como vocês podem ver. Não espumou nada, nada o meu cabelo, essa máscara. E o meu cabelo tá pobre, né? Não tá ligando se a máscara é barata ou cara. Tá dando certo com as máscaras baratinhas. Então, falei demais. Já volto. E aí E aí E aí Meninas, agora eu vou passar o protetor térmico no meu cabelo. Aqui eu vou escovar. O cabelo tá bem macio e ao mesmo tempo aquela sensação de limpeza, sabe? Tô tirando bem aqui o excesso da água. Vou utilizar o meu protetor térmico da vida, gente. Esse é o meu protetor térmico preferido, porque ele não tira o volume do meu cabelo, ele deixa o cabelo um pouco mais volumoso. Fora que dá brilho, desmaia o cabelo, tem a textura que eu gosto. E ele custou R$34,99. É o da TNT SOS Resgate. Gente, se você tem o cabelo fininho igual o meu, invista, viu? É maravilhoso. Aí, ó, vou passar ele aqui no meu cabelo. E eu gosto de fazer assim, colocar na mão. Não gosto de espirrar diretamente, porque ele é um creminho bem leve. Avião, como sempre, passando. E aí, ó, eu venho aplicando. Aí, eu gosto sempre de massagear também o protetor térmico no meu cabelo. Caprichar nas pontas, que é onde precisa mais, né? E aí, eu coloco mais um pouquinho pro outro lado. Aí, eu massageio também e vou subindo. E aí, vou desembarassar o cabelo. Tá a minha escovinha da vida, que é a da Marco Bonner. Que vocês já sabem. Acho que já estão... Vou passar mais um pouquinho. Vocês já sabem, não é novidade pra ninguém. Que é a minha escova preferida. Tenho vontade, sim, de testar a da Rica. Pra poder trazer pra vocês. Mas, deixa quando eu for no centro e achar uma promoção. Eu possa comprar, né? Porque ela é mais barata do que a da Marco Bonner. Diferença pouca, né? Ela aqui. Aí, eu venho desembarassando o cabelo. Tá fácil de desembarassar. Ontem, eu peguei muito sol no cabelo. É, porque eu fui trabalhar, né? E as crianças gostam de brincar. E a gente foi pro rancho. E aí, eu peguei muito sol. Muita poeira. E o cabelo já tava sujinho. E aí, eu vou desembarassando devagarzinho. Sempre das pontas e vou subindo. E com essa escova, a gente perde até o medo de pentear o cabelo molhado, sabe? É, eu pentei o meu cabelo molhado porque o meu cabelo é crespo. E quando ele tá seco, pra desembarassar, sem tá escovado, só se tá com a progressiva em dia, né? Ainda tá com a progressiva em dia. Porém, a raiz já cresceu um pouquinho porque já tem um mês, né, gente? Que eu fiz a progressiva. Então, se eu deixo pra desembarassar o meu cabelo seco, eu tenho mais dificuldade. Porque vocês sabem que cabelo crespo, ele é melhor para pentear molhado. Então, por isso que eu pentei o meu cabelo molhado. Até então, porque eu escovo também o cabelo, né? Agora eu vou começar a escovar novamente. Na quarta-feira, eu lavei o cabelo e deixei secar naturalmente. Só que eu deixei secar naturalmente. Eu achei que o cabelo encolheu um pouquinho, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu gosto sempre de olhar na escova pra ver se tem cabelo quebrado, se é só fio da raiz. Ó, caiu essa quantidade aqui, tá vendo? Aí eu sempre dou uma olhadinha pra ver se é cabelo da raiz, se é quebrado. Ó, tem a pontinha branca, tá vendo? Na maioria dos fios que eu vi aqui. Aí eu gosto sempre de embolar pra mim ter a noção se caiu a mesma quantidade das outras lavagens. E sim, ó. Caiu a mesma quantidade, ó. O tantinho que caiu. E aí, antes que vocês perguntem, que eu sei que vocês vão perguntar. Nossa, já que eu tô falando demais nessa rotina. Mas vocês gostam que eu fale, né? Eu tô precisando também lavar a minha escova. Eu gosto de lavar ela com um champuzinho mesmo e o pincel. Porque acaba ficando sujeirinha, né? E tudo mais. Eu utilizo essa escova aqui, ó. Que também é da Marco Bonner. Não sei se vai dar pra focar. Também é da Marco Bonner. E o meu secador é o da Lise Streme, tá? Então, agora eu vou escovar aqui o meu belo. Que hoje é sexta-feira. Mas nem vou sair. Amanhã eu vou trabalhar. Que eu falei pra vocês que eu trabalho feriado e finais de semana. Amanhã eu vou trabalhar. Mas... Eu gosto de ficar arrumada em casa. Vocês é desse tipo... Gente, eu tô aqui escovando esse cabelo. Tô chocada, gente. Olha o brilho desse cabelo, gente. E o frizz? Quase não tem. Eu tô com muito cabelinho novo. E o cabelo tá sem frizz. Olha o brilho, gente. Nossa. Eu serve tá me surpreendendo. Olha o brilho desse cabelo. Se vocês pudessem tocar e sentir a maciez desse cabelo, gente. Tô assim... Impactada, chocada. Tem que fazer um cronograma da Eu Serve pra mim. Não tem jeito. Não tem condição. Não tem condições. Eu tenho que fazer. Falta só uma máscara. Eu tenho agora essa de hidratação. Tem a de nutrição. Falta só a de reconstrução. Vocês sabem alguma máscara de reconstrução aí que vocês gostaram da Eu Serve? Deixa aí nos comentários. Vou terminar de secar esse cabelo. Eu só escovo a raiz. Se tem meninas novas chegando, tá bom? Comprimento, eu só bato o secador. Então, bora lá. Terminar. Então, meus amores. Vocês viram aí a minha rotina de hoje completamente apaixonada, gente. Tô encantada. Meu Deus do céu. Antes, o meu vício era a Bio Extrato, né? Eu tenho um monte de máscara da Bio Extrato. Ainda amo. Gosto muito. Mas os produtos da Eu Serve, gente, tem me chamado tanta atenção. Mas tanta atenção pelo resultado, pelo custo-benefício. Benefício, né? E sei que é produto de cabelo. Já comentei em outros vídeos aqui com vocês. Que tudo vai de cabelo pra cabelo. Tem a linha da Eu Serve Óleo Extraordinário. E eu tava pesquisando antes de comprar ela, né? Tem até vídeo dela aqui no canal. Foi o resultado, assim, mais perfeito que deu no meu cabelo. Foi com essa linha da Eu Serve Óleo Extraordinário. Eu usei a linha completa. Shampoo, condicionador, máscara. E antes de eu comprar, eu via muito vídeo de resenha e tudo mais. Porque por mais que seja baratinho, a gente não gosta de jogar dinheiro fora. E vi muitos comentários de gente falando que essa linha salvou o cabelo. Salvou. O cabelo tava muito ressecado. Sabe? Salvou o cabelo. E realmente é uma linha, assim, extraordinária. Maravilhosa. Se você tiver oportunidade, compra shampoo, condicionador e máscara. Se seu cabelo tiver muito ressecado. Que vai dar um loop, assim, extraordinário. Eu acho que eu vou até utilizar na próxima rotina, hein? E olha o vento batendo. Eu abri a janela. E tá... A cortina tá balançando. Eu acho que eu vou ir fechar. Pera aí. Continuando aqui, né, gente? Que eu falei pra vocês que tô apaixonada pela linha da Eu Serve. Estou mesmo. E vou mostrar pra vocês os produtos que eu utilizei hoje da Eu Serve. que eu comprei, né? A Tainá falou que não ia comprar mais produtos de cabelo. Falou. Mas, gente, olha. Eu tava na querência dessa linha há muito, há muito tempo. E tava me segurando pra não comprar, não comprar, não comprar. E é bom trazer novidades aqui pro canal. Ainda mais quando é baratinho, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô me amando. Tô me achando tão bonita hoje. Eu fiz um vídeo Arrume-se Comigo aqui pro canal. Porque vai mudar, né? Mudar um pouco. Mas o foco aqui do canal é vídeo de cabelo. Vocês sabem. É algo que eu gosto muito. E com certeza eu vou ver se eu trago mais vídeos de Arrume Comigo. Eu tenho que ter dinheiro pra ficar comprando roupa, sapato. Senão vai ficar trazendo roupa repetida aqui. Não é legal, né? Então, gente. Comecei com esse xodó aqui que eu comprei, gente. Comprei. É o Hidra Ialurônico. Da Euseb. Hidratação noturna. Quatro vezes mais hidratação sem pesar. E ele é pra você passar no cabelo antes de dormir. Ele fala até aqui no rótulo que se você não quiser lavar o cabelo no dia seguinte, não precisa. Eu vou fazer o teste depois. Mas aí acho que tem que passar bem pouquinho mesmo. E eu passei bastante no meu pré-xampu. Passei ele. E vou falar pra vocês que ganhou da escala, viu? É meu novo xodó. Esse creme aqui noturno, gente. Maravilhoso. E na hora que eu fui lavar o meu cabelo, já senti o cabelo muito hidratado. Sem brincadeira nenhuma. Senti o cabelo já muito hidratado. Muito gostoso. Uma maciez, assim, surreal. E aí eu vim lavando com esse xampu aqui da Eusebio. Hidra Detox 48 horas. Antissal. Xampu reequilibrante. Tem alga verde detox. Purifica as raízes. E hidrata até as pontas. Gente, meu cabelo é muito oleoso. E a gente usa química, né? As pontas é um pouco ressecada. Mas nada assim fora do normal, né? E aí eu utilizei esse xampu aqui. E que xampu maravilhoso. E lá fora tá um vento. E eu gosto de lavar o meu cabelo no tanque. E conforme o vento ia batendo no meu cabelo, o couro cabelo ia ficando geladinho. Que sensação gostosa. E aí passei duas vezes no meu cabelo. E não senti o cabelo ressecado. Pelo contrário, senti o cabelo bem hidratado, sabe? Muito gostosinho. As minhas primeiras impressões, tá gente? Vim com a máscara. Que a máscara também ganhou meu coração, gente. Ela é bem molinha. Aquele tipo de máscara bem molinha. Ela não espuma. Ela derrete os fios. E eu amei demais. O meu novo xodó é essa linha, viu? Falta só uma máscara pra mim completar o meu cronograma aí da Euseve. E aí eu vim com o condicionador também. Gostei muito do condicionador. Também dá uma emoliência muito boa no cabelo. E aí, gente, eu escovei o meu cabelo claro, lógico. Que eu não tô gostando mais do meu cabelo seco naturalmente não. Tá encolhendo bastante no meu ponto de vista, né? O importante é que nem a Geisa fala. É a gente se sentir bem. A gente se sentir confortável. Então, eu escovei o meu cabelo. E vou começar a escovar novamente somente a raiz, tá bom? Passei o meu protetor, gente. Da vida. É esse protetor aqui da TNT. Da Kert. Gente, é um dos melhores protetores que eu tenho aqui. Que dá super certo no meu cabelo. Eu amo demais, demais mesmo. E aí, utilizei esses produtos todos aí que eu mostrei pra vocês. Não passei óleo finalizador. Eu tô aqui olhando até pro espelho. O meu cabelo tá muito, muito brilhoso. Eu fiz até aqui as ondas, né? No meu cabelo com truque que eu já mostrei pra vocês. Porém, não ficou. Porque o cabelo realmente tá muito hidratado. Muito celoso. Com uma sensação de cabelo super limpinho, sabe? Mas, sem o cabelo tá ressecado. Porque esses produtos detox, ele acaba deixando o cabelo um pouquinho mais ressecado, né? E eu amei demais. E pra falar a verdade, eu tenho até aqui da Boticário. Que é o Detox também. Spar, Detox. Negócio assim. E eu tenho o shampoo esfoliante e o shampoo Detox. Na próxima vez que eu for comprar, eu só vou comprar o shampoo esfoliante. Porque o Detox eu vou tá utilizando esse aqui que é maravilhoso. E eu gosto da textura desses shampoos da Euseb. Porque ele facilita muito na aplicação, sabe? Não é aquele shampoo tão consistente. Eu vou mostrar o meu cabelo aqui de costa pra vocês. Nosso vídeo foi esse. Eu espero demais que vocês tenham gostado de mais essa rotina capilar. Não esqueça de clicar em gostei. De se inscrever aqui no canal. E se quiser me acompanhar em alguma rede social, me siga lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.